O perfil está de volta, conversando hoje com o psicanalista e professor da USP, Christian Dunker. Professor, no bloco anterior nós falávamos sobre essa questão dos sonhos e dos pesadelos na pandemia, isso até deu origem a um livro sobre sonhos na pandemia, e você falava uma coisa muito interessante sobre essa participação nos sonhos de artistas e de políticos, de pessoas que a gente associa a um determinado fato ou outro, não sei se bem por isso. E é muito interessante a gente falar sobre essa questão política também em tempos de pandemia, me parece, me corrija se eu estiver errada, mas me parece que esse período de dificuldade acirrou ainda mais ânimos que já estavam, vamos dizer assim, colocando as manguinhas de fora. As pessoas já estavam se posicionando de uma maneira mais radical em relação a diversos assuntos, mas especialmente em relação à política, e parece que a pandemia deu asas a essas pessoas e isso ficou ainda mais evidente. Você percebe assim também? Eu percebo, mas mais no início. De fato, os números ruins que o Brasil apresenta no combate à Covid, eles podem ser associados à má governança, mas também à cultura de divisão social, de polarização que a gente tinha antes, que captou politicamente esse tema. No começo, isso fez com que a gente tivesse um repentino aumento de parâmetros para depressão, para a ansiedade, uma preocupação muito grande com o fato de que essas polarizações, elas privavam as pessoas dos seus recursos naturais em termos de resiliência e saúde mental. Então, você já está constrangido dentro de casa e ainda não pode falar com o seu tio que você gosta, mas ele pertence àquele movimento que é neofascista. Você não pode falar com o seu avô livremente, porque se entrar o tema X, a conversa não flui. Isso é muito ruim. Quando você cria distância, você está queimando pessoas que te escutam, pessoas que são parte da sua história, que fazem memória afetiva para você. Isso tende a aumentar a individualização e, com a individualização, culpa, angústia, crescimento do sofrimento, você vai ter mais geração de sintomas. Isso, então, previa um percurso catastrófico. O que a gente viu é que isso aconteceu até certo ponto, mas depois de certo ponto, a polarização, especialmente o ódio, ele declinou. Ainda existe uma compartimentalização grande dos afetos, mas para você poder brigar, você precisa de algum nível de presença. A briga na internet, nas telas, ela foi mudando um pouco de patamar, ela foi requalificando os afetos. Inclusive porque você teve uma transformação do cenário real na política. Então, houve um encapsulamento que a gente não tinha antes, para o bem e para o mal. Então, eu me encapsulo na minha comunidade religiosa e daí eu não escuto mais quem está fora. E daí o líder diz, vamos rezar na rua porque nós somos especiais e a fé garante que eu não vou pegar. E vai todo mundo para o buraco. Você vê um político receitando o tratamento precoce, cloroquina, que não é eficaz. Isso, vamos dizer assim, ataca um grupo específico que já está ali encapsulado. Mas o ódio depende de algum contato, depende de resposta, depende de... Ah, não! Mas você... E isso declinou. Tem uma pesquisa recente, uma pesquisa mundial, que mostrou que os efeitos psíquicos que a gente temia em altíssima escala, e elas não são tão altos. Por quê? Porque as pessoas também mobilizaram recursos de autocuidado, de proteção. As pessoas, vamos dizer assim, mais intros... Quando elas se voltam para si, elas aumentam a introspectividade, elas aumentam a leitura, elas aumentam o laço com aquelas pessoas ali na casa, na família. Isso pode aumentar certo conflito, né? Mas isso acabou tratando esse efeito maléfico da polarização que ia entrar em massa e entrou na primeira fase aí da Covid, mas depois tendencialmente foi diminuindo. A gente não sabe se isso pode voltar na saída da Covid, né? Porque é como se fosse, assim, uma estratégia psíquica. Vou reduzir o nível de conflito para sobreviver. Na hora que você mudar a estratégia psíquica, pode assar que volte tudo. Mas a gente teve alguns avanços, vamos dizer assim. E você falou sobre essa questão de você se fechar naqueles grupos, de você não ter mais essa troca de ideias, até muitas vezes que é permeada pelo ódio, mas você acaba também... E antes da pandemia a gente via mais essa troca do que agora, de opiniões, mas daquelas pessoas que não admitem que a sua opinião seja contrariada, que só o que eu penso está certo, né? E quem pensa diferente de mim é uma pessoa ruim, está errada, é nocivo e tudo mais. É um pensamento totalmente antidemocrático, mas que a gente viu muito, e não só de um lado, de todos os lados, né? Você não concorda comigo, então você não é legal, não é bacana. E aí eu até assisti um vídeo seu comentando, por exemplo, a gente cada vez mais está na rede, nas redes sociais, e aí todo mundo comenta da vida de todo mundo. E aí surgiu, por exemplo, essa cultura de cancelamento. Então, se eu não gosto de você, eu cancelo você, acabou. E você precisa acabar, talvez eu pense que você precisa acabar para a sociedade. E é muito ruim isso, né? Você não aceitar essa divergência de opiniões. Sim. Porque, no fundo, você está falando de um dos desdobramentos da cultura em lógica de condomínio, que é a redução de tamanho do mundo e aumento proporcional ao tamanho do eu. Narcisismo. Isso era a fórmula para eu, estou jogando o or mundial, e minhas opiniões são, assim, a decisão do jogo do mundo. Quando o mundo diminuiu de tamanho mesmo, você tem que ficar em casa. Você não vai nem viajar nem querendo. Isso produziu uma espécie de encaixe na coisa. Mas alimentou essa ideia que você está trazendo aí, e que, infelizmente, está ganhando ou ganhou força durante esse tempo, que é democracia customizada. Democracia para quem pode pagar. Democracia para quem é da minha família ou parece comigo. Democracia para a gente como a gente. E isso teve dois efeitos. O primeiro é de fazer com que a gente anestesiasse olhar para o luto e para as perdas que a gente teve. Então, muita gente dizendo, são curvas, são números. Por quê? Porque nós já estávamos lá lidando com a população de cancelados. jovens negros de periferia morrendo com balas perdidas. E você começa a se dar conta que já existia o cancelado. E agora ele foi transportado para um número a mais. Só que não é a mesma coisa, mas é o seu olhar que produziu essa identificação. Em segundo lugar, o cancelado, quando ele ganha algum espaço de voz, por exemplo, na linguagem digital, Qual é a reação óbvia? Como eu fui cancelado, eu vou cancelar. Então, a primeira possibilidade que eu tenho de dizer não para você, você não é igual a mim, você sai fora do meu mundo, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso com gosto. Gosto de vingança na boca. Você vai dizer, compreendo, compreendo. Então, esse cancelado é diferente do outro cancelador, que vai dizer assim, eu estou investindo um capital narcísico nessa figura, e ela falou uma coisa que não combina mais comigo. Então, eu vou lá e unfollow. Promovo o quê? Uma espécie de matilha, que vai velozmente punir aquela pessoa para produzir um sentimento de, olha, como eu sou moralmente superior. Eu não faço isso. Mas duas frases atrás estão amando essa pessoa. É, não, mas esquece isso. Esquece, porque agora eu reformulei e agora eu sou outro. Quer dizer, esse processo é muito ruim, né? Esse processo, ele é uma espécie de patologia da crítica, né? No fundo... E, além do mais, você acaba com essa situação não tendo nenhuma opinião diferente da sua. Então, você acha que você está certo mesmo, porque todo mundo que está naquele seu círculo pensa igual a você, né? E o que você perdeu? Você perdeu a sua formação efetiva e real no debate crítico. Quer dizer, falou uma coisa que eu não gostei? Vamos lá, você me deve, presta contas. Porque sim, porque não. E a conversa tem que continuar. Se no fim, realmente o cara defende isso e aquilo, tá bom, então aí você tomou uma decisão, uma decisão diferente do cancelamento. O cancelamento, esse aí que a gente está vendo, ele é o cancelamento da conversa. Ele é o cancelamento que vem assim na velocidade da indignação daquele momento. E aquele que é o cancelamento, que é uma espécie assim de fotografia invertida, em que você tira essa pessoa do mundo. Não bom, não bom. Porque vai juntar com o outro cancelamento, quer dizer, esse aqui não existe no mundo. Esse tem não pessoas, quase pessoas. As duas pontas, né? Vamos dizer assim, de certa forma, um pouco esquerda e direita, concordando num procedimento que é a individualização da culpa é tira do jogo, cala, silencia. É muito ruim, né? Professor, analisando os impactos da pandemia, você citou a questão do aumento do número de depressão, da tristeza profunda, outros distúrbios psicológicos que podem ter se agravado nessa situação, até processos como uma pessoa que tem toque, por exemplo, muitas outras situações, né? É muito abrangente essa questão. Como é que o senhor analisa esses impactos, né? De que maneira isso pode ser revertido, com as pessoas confinadas dentro de casa, né? Muita gente sem saber o que fazer. Então, assim como a gente tem que pensar a COVID no contexto brasileiro da polarização, teve que pensar os efeitos patológicos da pandemia a partir do que vinha acontecendo em termos de saúde mental no mundo nos últimos 40, 50 anos. E que curvas exponenciais de solidão, suicídio, depressão, todos, todos os patamares, em todos os quadrantes. Brasil, primeiro no mundo em ansiedade, quinto em depressão. Quer dizer, o que aconteceu? A gente pode voltar lá atrás, aonde é que a curva começou a se alterar, e a gente vai ver uma coincidência com três processos. Primeiro é a entrada da nossa forma de trabalho em modelo neoliberal, que descobriu que você, acrescentando mais sofrimento nas pessoas, elas produzem mais. Vou te demitir, viu? Você não produz mais. Só que cultura do medo. Vou te pôr para competir com o teu outro repórter. Senão, eu... Cultura da paranoia. Bônus aleatórios. Sentimento de que o jogo no trabalho é um jogo de predação. A empresa vai arrancar de você o que puder, você vai arrancar o que puder da empresa, e aquele que não sobrevive a isso é o deprimido. Então, a depressão começa a se tornar uma forma de sofrimento mais visualizada, no mesmo momento em que a gente deixa o liberalismo para trás, que o liberalismo é a Constituição de 89. Proteger o trabalhador, ter o SUS, um sistema de pensão. Por quê? Porque sofrer era ruim para o trabalho. A partir de um determinado momento, a gente foi assimilando a ideia de que tudo bem imprimir sofrimento no outro, porque ele aumenta o desempenho. E daí você começou a ter, ao mesmo tempo, aumento de sintomas psíquicos. Ah, incrível, né? Por que será? Segundo fator é a mudança do nosso padrão de relação com felicidade e desejo. É a cultura do sucesso, é a cultura do você pode, depende só de si, é a cultura da felicidade como um certo estado mental de mania e efusão. Totalmente equivocado. Mas foi prosperando aí na herança de maio de 68, na França. O terceiro elemento fundamental é a linguagem digital, em que você cria um efeito narcísico para o qual a gente não está preparado ainda. Então, avatares, cultura da imagem, tudo isso junto era o que a gente estava vivendo na boca da pandemia. Quando a gente entra dentro dela, tudo isso se potencializa. Então... Pessoal, vou te interromper só um minutinho antes de a gente começar a falar sobre como isso se aplica na pandemia. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já, tá bom? É só um minutinho, não saia daí. Tchau.